Ela domina o funk Ela já começa a remexer Vai devagar, vai, vai, vai devagar E direitinho, devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, é brincadeira, meu irmão Desce até o chão Desce devagar, desce devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, desce direitinho Devagar, devagar Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela domina o funk Ela gosta de pop Ela viaja no reggae e pira no rock Ela se ama E no som do David que tá interracional Mas quando toca safadão, essa gatinha pira Pede uma tequila e começa a beber Quando entra o ratacão do... Começa a remexer Vai devagar, vai, vai devagar, devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, é brincadeira, meu irmão Desce até o chão Sobe na cadeira e começa a rebolar De devagar, de devagar, de devagar Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Vai devagar, vai devagar, devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar Até embaixo, ela desce direitinho Tchau 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 Tchau